Bom dia, boa tarde, boa noite, estimado telespectador da Rádio TV Bantabá. Sejam bem-vindos ao noticiário de hoje, 1 de maio do ano 2019. Manifestação pacífica na Guiné-Bissau, alusivo ao feriado 1º de maio. Estão médicos da ONG portuguesa, saúde e saúde no Hospital Nacional de São Paulo Mendes. A nível internacional, Blackboard juntam-se aos leites amarelos em Paris para a manifestação do 1º de maio. Este é um dos tópicos que acompanham o nosso bloco de informação de hoje. Dentro de um mês, iremos em um mês. Até já. O crescimento dos salários, a melhoria dos serviços públicos, o respeito pelos direitos laborais e o combate à precariedade são apenas algumas das reivindicações proferidas pelos trabalhadores guinenses neste 1º de maio, Dia do Trabalhador. A União Nacional dos Trabalhadores Guinenses e a Confederação dos Sindicatos reclamam a dignificação dos trabalhadores da função pública guinense. Durante a manifestação que decorreu na capital guinense, Júlio Antônio Mendonça, da UNTG e Malan de Balder, da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau, anunciaram que entraram com o aviso de greve para os dias 7, 8 e 9 de maio. Com aumento de taxas, de impostos, sabolas, tudo subindo no mercado. Tudo o produto que não é necessário subir, o governo que tem o controle do produto. Logo, aqui um bocadinho de aburrindo e suma nada. Suma nada, agora. Suma nada. Suma nada. Então, aqui e lá, goza a luta que não puso assim. Que depois do primeiro conselho de centraria 24 no Orangal, não vai ter o que não tem outra nova grelha salarial. Nova grelha salarial tem que ser de realidade. Não é previso que não entrega. Caderno que não entrega no janeiro, não entrega previso. Não conta como a Guiné-Bissau tem condição de pagar salário mínimo 100 mil. É possível. E não tem 37 pontos que não entrega para reivindicar. 50% de que pontos tudo tem que ver com diplomas legais. Um Estado que eu estou a fazer lei tem que ser habituado com o brilho. Que diplomas querem guardar na reveta massa? Em missão médica voluntária em Bissau, desde sexta-feira, os 35 médicos e 5 enfermeiros em diferentes especialidades da ONG portuguesa, saúde, saúde e tenei, receberam uma visita neste domingo, sem uma espera, nesta manhã de quarta-feira. Os médicos estão no Hospital Nacional Simão Mendes, estão também no Hospital de Bor e de Comura. Mais de 150 pacientes já beneficiaram de intervenções cirúrgicas, que vão continuar até o próximo dia, 10 de maio. O presidente da ONG de Saúde, sabe até o médico guinense Fortunato Barros, que trabalha em Portugal, disse que os médicos estão dispostos a ajudar o país, apela à União para superar os problemas políticos, para pôr fim ao impasse político vigente no país. A agenda de missão, nós estamos pago 15 dias, 15. Chegamos na sexta-feira e na sexta-feira, só voltamos no dia 10. A nossa agenda, nós estamos com 35 médicos e enfermeiros. Vamos trabalhar em três hospitais em simultâneo, este, Simão Mendes, Bor e Comura. Vamos trabalhar, quer dizer, já estamos a trabalhar, neste momento são os três hospitais a funcionarem, trouxemos especialidades, várias especialidades, desde cirurgia geral, urologia, cirurgia maxilofacial, cirurgia plástica, urologia, ortopedia, pneumologia, infecção contagiosa. Portanto, é uma equipa multidisciplinar, auto-rindo. Esta missão tem só uma novidade, que é a área materna invadil. Nós trouxemos uma equipa de peso, de pediatras e de ginecologistas opcétricas. Portanto, nós em três dias, só para terem a emoção da nossa atividade, em três dias, operámos em 50 vezes, em três dias. Trabalhámos até meia-noite, uma da manhã, ontem saímos aqui, era uma e tal da manhã. As consultas, não sei precisar, mas também já devem dar a volta 200 e tal consultas, não sei precisar, porque ainda não reuni os números. Coloco o conflito de indígena, porque eu sou ruso. A nível internacional, Black Box juntam-se aos coletes amarelos em Paris para a manifestação do 1º de Maio. As manifestações do 1º de Maio em Paris estão pintadas de negro, com várias manifestantes completamente vestidos de preto, cara tapada e luvas, apresentando todas as características militantes radicais, conhecidos como Black Box. O cortejo do 1º de Maio, organizado tradicionalmente pelas forças sindicais, e este ano, reforçado pelo movimento dos coletes amarelos, procureu esta tarde as ruas da capital francesa, entre a estação de Montparnasse e a Praça de Itali, concentrando-se assim na margem esquerda do Rio Sena. Perante a ameaça de uma tarde tensa, devido à fluência de Black Box, vindos de toda a Europa, para perturbar este protesto, os controles em Paris e os seus arredores, começaram na tarde de terça-feira, e só esta manhã já tinham sido detido 35 pessoas, assim como apreendidas armas brancas. Chegamos ao fim do nosso bloco de informação de hoje, vamos recapitular os tópicos que marcaram a autoridade. Manifestação pacífica na Guiné-Bissau, adosivo ao feriado 1º de Maio. Estou a médicos da ONG, Geisa, Saúde e Sábio Tener, no hospital nacional de São Paulo Mendes. Black Box, juntam-se aos coletes amarelos em Paris, para a manipulação do 1º de Maio. Com este título internacional, chegamos ao fim do nosso bloco de informação de hoje. Obrigado, pois, pela preferência, e em continuação, de um bom feriado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto